Adriles, Jorge, eu já passo pra você justamente nesse sentido. Reforma parada eleitoralmente é bom pro presidente da República? Não, não é bom. Só que a gente tá num momento de extrema tensão entre os poderes da República, né? O discurso que o Bolsonaro fez ontem foi o discurso de um estadista. Embora soltasse uma outra expressão mais acerbada, mais incisiva, como canalha, o que o presidente falou é a gente tem que se manter nas quatro linhas da Constituição. Foi um discurso, na verdade, contra-golpista, porque já há um golpe em curso da parte do Supremo Tribunal Federal, que é muito simples. Existem presos políticos, seu devido processo legal. Existem pessoas que estão sendo desmonetizadas, impedidas de ganhar dinheiro. Existem vozes que estão sendo perseguidas. Existem inquéritos ilegais baseados em crimes que não existem, como fake news, que já foi engavetado pela PGR e ressuscitado de outra forma. E existe inquérito de atos antidemocráticos, sendo que tem milhões de pessoas nas ruas e essas pessoas estão sendo demonizadas e perseguidas porque tem um ou outro gato pingado que pede fechamento de congresso e não se percebe a maioria avassaladora, pacífica e ordeira de manifestações a favor não só de Bolsonaro, mas de um princípio de conservadorismo e um princípio de liberdade. Então, Paulo, não há clima para discutir, nesse momento, essas reformas estruturantes, que, sim, o país necessita de maneira urgente, mas porque existe um poder que está atropelando outros e a gente tem que fazer, a gente, eu falo, o povo, nas ruas, de maneira ordeira, tem que fazer uma legítima pressão em nome dessa volta da liberdade. Olha, o 7 de setembro ontem foi histórico, Paulo, e é contra dois inimigos, dois inimigos que falam em democracia, falam em liberdade e perseguem pessoas, sufocam as manifestações, demonizam as manifestações, como bem disse a Bia Kicis, manifestações democráticas são para qualquer tipo de coisa, inclusive para crítica ao STF, inclusive para fazer ditadura do proletariado. Mas aí você pinça, porque você tem um ódio ao Bolsonaro, um ódio à direita, um ódio ao conservadorismo, uma revolta do Estado de fisiológico para demonizar e perseguir e derrubar um presidente, e você faz, ao mesmo tempo, a demonização de pessoas nas ruas. E isso é feito com o apoio da mídia, da grande mídia. Você vê na Globo News e na Rede Globo atos antidemocráticos, sendo que você teve uma das maiores manifestações da história do país, é uma coisa de esquizofrenia. É a imprensa e o judiciário atuando contra o povo nas ruas. É contra isso que foi a manifestação ontem, dessa esquizofrenia latente da República Brasileira.